Apaziada, estou aqui no lugar que eu marquei de encontrar o vendedor da Amarok na caminhonete e vamos ver como que vai ser isso, mano. Olha, minha situação aqui, eu estou com o dinheiro na conta, sabe? Dinheiro que eu vendi meu carro, tenho o dinheiro guardado e aqui também, ó, está aqui minhas coisas, tá ligado? Tem aqui essa graninha aqui também, vai ser uma grana aí pra falar que é pra gasolina, né? E vamos esperar agora pra ver como que vai ser, ó. Deixa o likeão aí, se inscreve no canal, que me ajuda demais, beleza? Vamos guardar, né? Ai, 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 ai. Nossa, estou nervoso, hein, mano? Estou nervoso. Esse tipo de vídeo me deixa muito nervoso, vocês não têm ideia, né? Tipo, é um teste muito radical, tá ligado, galera? É um teste, mano, que mexe com o psicológico, sabe? Sai do local. Opa, ó. Acho que chegou, hein, mano? Opa, viu? Você que é o Marcos? Foi eu mesmo. É eu mesmo que você estava falando no telefone? Você? Eu vim pra ver a caminhonete? É? Olha aí, rapaz, a caminhonete é bonita mesmo, hein, velho? Não, mas você faz eu perder o tempo, cara. Tudo bom? Beleza? Não, mas não estou fazendo isso que eu perdi o seu tempo, não. Não, mas você vai comprar a caminhonete? Que jeito, esse jeito? Não, é que eu quero comprar a caminhonete, velho. Eu estou... Rapaz, já estou na batalha, faz tempo para comprar esse negócio aí, né? Não, mas você não tem condição de comprar a caminhonete, não, cara? Olha o jeito que você está. Não, pô, calma aí. Você tem dinheiro? Eu tenho paciência. Eu tenho dinheiro aqui, ó. O dinheiro está aqui, entendeu? Hã? Eu trabalho aí na rua, cuido de uns carros, peço dinheiro para o povo, puxo umas verduras, mas eu tenho. Ah, não, mas eu achei que você ia ter dinheiro, cara. Mas você não vai ter condição, não. Eu acho que eu até vou embora. Não, não, não. Calma. Deixa eu dar uma olhada nela. Mas você vai ter dinheiro como, cara? Poxa, mas só... Eu trabalho em empresa, não tem condição de ficar aí comprando carro toda hora. Então, mas essa aqui não é... Eu não estou comprando toda hora, não. Essa aqui vai ser a primeira caminhonete da minha vida, cara. Se você me deixar ver ela, porque eu quero comprar, sabe? Você está pedindo quantos nela mesmo? 120. 120 mil. É. Então, nem está caro. Não? Não está caro. É barato. É preço do... Preço do BMW, né? Ah, cara, mas sei lá. Você está fazendo eu perder tempo aqui, que eu... Ô, meu querido. Não, eu tenho que ir. Tem outro negócio para ver. Não, mas eu só quero ver a caminhonete. Você pode deixar eu entrar dentro dela? Vai querer entrar ainda? É, só queria entrar para ver o jeito que é, sabe? Hã? Porque para eu comprar eu preciso dar uma olhada, né? Aqui, ó. Vou sentar aqui. Mas você está fedendo, cara. Não, mas é que essa roupa aqui, eu usei ela ontem à noite, sabe? Fui para a cachaçada, foi um negócio louco. Não, sai daí, sai daí. Você não tem condição de comprar uma caminhonete dessa, não. Ô, louco. Mas por quê, cara? É o jeito que você está, cara. Eu achei que chegar aqui, a hora que eu conversar... Pode dar uma ligadinha para eu ver? Ligo, ligo. Isso é sim. Mas eu ligar e ir embora também, cara. O louco, desse jeito, você não tem condição de comprar um carro desse, não. Não, mas é o louco. Olha aí, aqui o barulhão bonito, né? Dá para cortar giro? Ah, não dá. Por causa do motor dela, né? Você vai acabar estragando. Você sabe dirigir, por falar nisso? Eu sei, eu tive um chevette, eu dirigi bastante. Chevette? É. Automático? Não, era um chevette manual mesmo. Só que tinha que trocar com a chave de fenda, assim, porque o câmbio era... Esse aqui é automático. É. Rapaz, é bonito, hein, velho? Mas o que dá para fazer aqui? Você consegue parcelar para mim? Não, não tem como parcelar. Você está fazendo perder tempo aqui, cara. Tem? De repente, sei lá, fazer 120 de mil reais? Não, 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 é dinheiro, mas você não vai ter nem dinheiro aqui, como que vai fazer? Não, calma, mano, tudo pode negociar, né? O que é isso aqui? É TDI é o quê? É o... É turbo diesel. Turbo diesel. Que legal, né? É turbo? Turbo. É igual que esse carro vai... Não, não chega a fazer, mas ela anda bem. Interessante, hein, velho? E aqui de baixo, o que é que tem? Aí tem step. Tem step. Rapaz, mas o noiado não rouba isso aqui, não? Rouba, por isso que ela tem essa trava aí, ó. Olha só, velho. Bonito, hein, cara? Viu? Tá uma condição boa para mim parcelar ela. Cara, não vou parcelar, não, mano. Vamos fazer 240 vezes de 500 reais? Não, bicho de maria. Não tem como, não. Não tem como? É dinheiro na minha conta, o documento está aqui, está na tua mão, mas desse jeito aí vai ser difícil. É que eu estou pensando aqui na melhor forma, sabe? Aqui abre? Abre. Abre. Abre lá. Rapaz, é grande, hein? Você já andou em Camburão assim? Já uma vez. Uma só? É, uma vez. Você não é cadeia, não, né? Não, porque eu não paguei a pensão mesmo no dia certo. Eu tomei umas cajibrina. E a mulher chamou a polícia, mas deu tudo certo, né, velho? O problema é que é sete fios, né? Mas você paga pensão? Aí cabe tudo aqui, hein? Cabe tudo os fios, hein? Cabe. Dá para entrar aqui? Olha aí, velho. Ô, ô. Viu? Hã? Dá para dormir aqui, hein? Dá. Olha aí. É grande. Hã? Ele é grande. Grande, né? É. Olha aí. Mas, cara, vamos ver o negócio, porque eu preciso... Eu preciso dele, né, cabanejo. Aqui tem espaço, hein? Tem. E aqui, velho. E ali no fundo, ali, vamos ver. É grande, ó. Cabe-se aí certinho, aí, ó. Cabe mesmo. Sai daí, vai, vai. Sai daí, vaza. Ô, louco. Vaza daí que eu preciso ir embora, cara. Eu preciso fazer negócio, eu preciso... Ô, vai estar confortável aqui, velho. Não, não. Vaza daí, cara. Vai, por favor, vai. Vamos colocar suas coisas aqui. Você puxa aqui, fazendo favor? Meu Deus do céu. Puxa aqui? Você tá feio, cara. Aí, obrigado, velho. Ô, louco. Nossa, é grande mesmo, hein? É grande, é grande. Viu? Hã? Não dá pra dar uma voltinha comigo no quarteirão com ela? Não, não dá, cara. Eu preciso ir embora, eu preciso vender ela. Preciso fazer negócio. Não, mas eu quero comprar, só que eu precisava sentir a potência, sabe? Ah, mas você não já viu ligar o motor? É, eu vi, mas... Nossa, cara. Eu queria dar uma volta. O meu sonho é dar uma volta na camoneta. Claro. Na camoneta. Fazer uma piscina aqui atrás, né? Dá, dá. Hã? Mas é, eu... Aí, tá quente, hein? Tá quente. Eu preciso vender ela. É. Mas desse jeito aí que você tá, você não tem dinheiro. Você tá falando que você tem dinheiro? Ó, você tá falando que eu não tenho dinheiro aqui, ó. Vou te mostrar se não tem dinheiro. Se você tiver uma caminhoneta dessas paradas aqui... Aqui, ó. Aí. É, mas aí... Dinheiro não pode fazer nada, parceiro. Ó o bolo de dinheiro. Hã? É só o carro desse aqui. Isso aí não dá pra comprar nenhuma roda dessa aí, ó. Não, mas isso aqui é só pra gasolina. É pra gasolina isso aí? É pra gasolina. Não, mas eu preciso vender a caminhonete. Você não vai comprar, você não tem interesse, eu tô... Eu vou embora. Porque... Não, não, não. Calma aí, calma aí, velho. Calma aí. Ela tá filé mesmo. Tá filé. Você dá garantia. Garantia. Você tem meu telefone, você tem meu celular. Eu gostei de ser, sabia? Só que você tem o olfato muito bom, né? Reclamou demais do meu cheiro, velho. É, você tá fedendo. Não tem culpa que a roupa tá fedidinha, cara. Não, mas eu louco. Eu louco, mas ó, nossa. Faz o perfume. Só queria, nossa. Bonita, né? Tá bonita, sim. Hã? Tá bonita, mas você não tem condição de comprar, parceiro. Infelizmente, eu vou ter que vender pra outro. Não, não. Você vai vender ela pra mim. Pra vender, você ficou. Vamos fazer... Você tem a conta pra me transferir o dinheiro? Tenho. Então vamos transferir o dinheiro, então, ué. Você dá a garantia. Se quebrar, você... Garantia, toda garantia. No motor, câmbio. Motor, câmbio. Parte elétrica. A parte de freio toda revisionadinha, toda bonitinha. Me passa a conta, então. Então eu vou ficar... Ah, faz. Eu vou ficar, se você tá duvidando, sabe por que eu tô sujo, vestido, mal? Sujo, fedido, mal vestido. É, então... É complicado. É complicado mesmo, mas ó... Não é? Bom, você bem, Gisele? Vou sentar aqui, vai. Me passa a conta aí, vai. Ô, bom, você tá de iPhone 11? É, vou fazer o quê? Você quer andar de Amarok? Tem que ter um iPhone 11, né? Fala pra mim, ó, gente. Você conta aí. Caralho. Vou conseguir, porque já quero sair com ela daqui agora. Se você se importar, pedir um Uber depois, entendeu? Não, eu moro aqui, eu peço pra minha esposa vir me buscar. Tá com o recibo aí, tudo aí? Tá com o recibo, tá tudo aí. Então, quer ver, ó. Deixa eu desbloquear aqui, ó. Ó, coloca... Banco do Brasil. Banco do Brasil. Coloca ali o CPF, pra aparecer. Precisa. Ah, vai. Ah, aqui, ó, o saldo aqui em cima, ó. Caraca. Ah, mas tem que vir na minha conta, mano. Ah? Tem que mandar na minha conta. Tá, então, peraí. 120 mil reais. Isso. Não dá um descontinho? Ah, não dá, né? Faz 80 pra mim? Não, louco. 80 tá doido? Ô, louco, ô, doidinho. Não tá, né? Ó. 120 mil. Quanto zero, né? Eita. Muito não, um pouquinho. Aí, ó. Pode conferir aí. Cai na hora. Agora eu preciso que você dê o recibo pra eu transferir, entendeu? Agora eu posso deitar aqui enquanto você transfere o recibo? Agora você pode fazer o que você quiser. Sério mesmo? Ah, lá. Agora eu vou mudar a espada. Grandinho. É um louco, velho. Caraca, mano. Galera do céu. O cara não tá entendendo nada, né? Ele tá noitinho, tá ligado? Ele tá noitinho. O que que fica? Tô balançando agora. É preencher aí? Vou preencher aqui. Quer que eu coloque meus dados aí? Acho que é bom você colocar aqui. Só preenche ali o valor ali, a assinatura ali do vendedor. Deixa eu preencher aqui no capô aqui. Rapaz, mas você faz o que? Só cata lata? Você faz o que? Eu catei lata, hein, velho? Eu catei muita lata, hein, velho? Deixa eu fechar aqui. Se não passa um carro, arranca a porta da caminhonete nova. Mas eu vou falar pra você, hein? Ah, já é carro, hein? Caralho, velho. É, né? Você vê? Faz tempo que você trabalha por aqui, nessa região? Ah, já faz um tempo já, né? Eu tô aí pegando lata faz 30 anos. Mas você sabe dirigir? Eu já tive um chevette, igual eu te falei, né? Mas esse aqui é automático, cara. Ai, caramba. É. Tá, assina aqui o seu aqui, ó. E coloca o valor aqui em cima pra mim. Vamos colocar o valor aqui? Coloca o valor aí, eu assino. Aqui. Mas você tem que reconhecer firme no centro depois. E aí, então? Mas pode fazer isso depois? Você pega o meu telefone? Aí a gente vai. Esse telefone que você me mandou, né? Aham. Aí aqui, você assina aqui. Aqui, você assina aí. Aí. Mas aí, você viu, né? Que... Rapaz do céu. Isso aqui, ó. O que é isso aqui? A chave cópia? É, a chave reserva. Ah. Sim. Isso aí serve aí de lição aí, né? Pra tu, né? E cara, eu vou te falar, hein. É. Com cuidado aí na próxima aí. Vem alguém aí. Você quer que eu te espere aí até a Uber chegar? Não, eu vou parar no posto lá. A chave tá ali dentro. Não, a chave tá aqui. Eu tava esquecendo. E como que é ali? É igual o do Chevette? É só acelerar? Não. Hã? Tem que pegar lá. Deixa eu colocar o saco aqui atrás, né? Vou guardar aqui, né? Tem espaço? Ah, espaço tem, né? Olha que beleza. Olha lá, o câmbio lá você vai colocar no D. Eu tô zoando, você dirige isso aqui. Eu tenho um R8. Puta que pariu. Isso aqui é teta. Ó. Valeu, hein. Falou. Brasil, você esqueceu no telefone aqui, velho. Coloca o seu número aqui pra mim, senão a gente não consegue ir no cartório pra entregar o recibo. Coloca aí pra mim. Sai. Valeu? Olha só. Ha! 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 Ha!